Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Um episódio que tem uma grande equipe da NBA como protagonista, hein? O New York Knicks, a grande franquia da Big Apple A franquia que conquistou corações de milhões mesmo sem vencer quase nada nos últimos tempos Nada nos últimos tempos e quase nada em sua história Está de volta, está chamando atenção, está causando burburinho, está causando furor Está fazendo algumas estripulias E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepopop, o Nepomuceno do Brasil Confundi, hein? Lucas Nepomuceno, o Nepomuceno do Brasil Pra falar do Knicks e de outras conceitas mais Tudo bem, Lucas? Animado pra falar do New York Knicks? Essa grande equipe de basquete? Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado Animadíssimo, né? Hoje é a gente falar de Knicks É uma rara oportunidade de falar de New York Knicks com torcedores do Knicks, Guilherme Então toda vida que eu tenho, eu aproveito bastante, né? Hoje eu não vou ter Hoje eu só tenho você aqui pra comentar, né? Todo mundo sabe que você é super isento Não gosta de nenhuma equipe de basquete de maneira especial, né? Ama todos da mesma maneira Então certamente amo o Knicks, né? Então eu vou fazer de conta que você torce pro Knicks, Guilherme Já que você ama todos da mesma maneira Certamente você tem um apreço aí também pelo New York Knicks E você pode falar aí, pode assumir o papel de hoje, Guilherme De um torcedor Apenas como título de... De como é que eu posso falar aqui É aquele curso que você curte É Wolfmeier, é? Escola de Artes Wolfmeier Escola de Artes Wolfmeier Eu, Humberto Marcins e Max Pasquim Somos entusiastas dessas coisas Muito pelo, né? Entre vocês três Tem que... Será que é porque é Wolfmeier? Pouca gente fala sobre isso, né, Guilherme? Ih, rapaz! Olha aí, quebrando tabus, né? É isso, você tá ouvindo esse som? Se tiver ouvindo o som, pode ser o tabu sendo quebrado Ou as minhas filhas aqui derrubando a casa, Guilherme Porque tá aí todo mundo de férias É, Guilherme, o fato é o seguinte Estamos no off-season de 2022 É... Estamos estreando, né? Ontem saiu o primeiro episódio de Fadinha Free Asians Doideiras e insanas Nossas humildes análises, né? Fadinha É uma sigla É... E... Saiu um Fadinha sobre off-season, né, Guilherme? Por quê? Porque Fadinha é exatamente uma série de conteúdo exclusivo do Café Belgrado Que acompanha grandes momentos, assim, de cada off-season, né? E ano passado, Guilherme Na primeira Fadinha, né? Na primeira temporada de Fadinha A gente fez um episódio chamado New York Knicks Pra ter história pra contar Porque o que que foi off-season de 2021 do New York Knicks, né? Foi um off-season onde o Knicks olha pro que fez na temporada De 2020 e 2021 Fala Ah, gostei Peguei aqui um... Um quarto lugar na Conferência Leste Joguei playoff Quero mais disso E o que que o Knicks fez, né? O Knicks fez o que o Knicks faz, né, Guilherme? Deu dinheiro pra todo mundo, né? Quero mais disso Então deu um monte de dinheiro pra todo mundo que tava lá Fazendo isso acontecer E... Meio que abraça, né? Aquela equipe de 2020 e 2021 Só que chega 2021, 2022, Guilherme A equipe não repete, né? O sucesso Muito longe disso Na verdade Desrepete, Guilherme Repete os fracassos, né? Muitos anos sem playoff Muitos anos sem parecer ter uma direção clara pra onde ir E o Knicks, mais uma vez, decidiu ser Knicks, né? E falou, cara, agora eu sou o Knickão de novo Vou pra cima da galera Vou trazer free agent Vou mudar tudo Só que A off-season anterior tava no meio do caminho, né, Guilherme? Tinha uma pedra no meio do caminho E se chamava Tudo que eu fiz no verão passado É Complicado Acho que o... Tem pouca gente que batiza pedra, né? Acho que não, Lucas Acho que até é uma prática aí da... Ah, é? Da ciência, né? Da ciência Cara, eu já não sei essa parte Mas a ciência, de fato, tem Trabalhado pra Pra exatamente Batizar todas as pedras Batizar pedras Que encontra aí Até ver quais são as... Uma geologiazinha A geologia pode fazer isso também, né? Tudo que envolve terra E a pedra Muitas vezes tá na terra, né? Tá aí uma questão que a gente precisa ouvir os geó... Geólogos? Como é que é? Geólogos, né? Um raro momento pra gente ouvir geólogo, né? Cara, é isso Ou é aquecimento global, né? Ou pangéias As coisas todas, né? Cara, quando a coisa... O bicho pegar A gente tem que ouvir geólogo, né? Infelizmente é assim que o mundo funciona O bicho tá pegando Chama um geólogo O geólogo fica esperando o bicho pegar Ele vai pra faculdade Tomara que o bicho pegue hoje Pelo amor de Deus Uma crise global Eu espero que não Eu espero que não Espero que eles tenham coração Mas o Knicks Ele Ele mete com o seu coração Do seu torcedor, né? Já que eu tô aqui hoje Fazendo o papel do torcedor do Knicks, né? Peço até desculpa Pros torcedores do Knicks Que se eu não fizer jus, né? Ao papel Mas Velho O drama do Knicks É que ele se contenta Com pequenas runs Que parecem bem-sucedidas, né? E isso pode ser até dentro da temporada regular Como a gente conhece O caso do Jeremy Lin Como pode ser, por exemplo Com as runs que teve com o Carmelo Anthony Como foi aquela run Com o time do Tibodô, né? Do ano 1 do Tibodô Um time muito defensivo Que entusiasmava a galera Que tinha o É, técnico do ano Que tinha o Julius Randall, né? Como Como protagonista E assim O Knicks fica com aquela impressão Que estamos no caminho, né? Ah, então é isso Então o que falta é um pouquinho mais disso, né? E não, né? A gente que acompanha a NBA A gente que está sempre aqui no dia a dia E que acompanha também Os especialistas Da NBA internacionais e tal Cara, é muito distante, né? Assim O Knicks vive uma realidade muito paralela É complicado, assim Parece que o entorragem do Knicks Está acostumado com essa Com essa existência Um pouco Um pouco Autorreferente, sabe? Como o mundo girasse ao seu redor E Se as coisas não deram certo ainda É porque As coisas estão erradas, sabe? Não sou eu Então O Knicks vai para mais um passo Aparentemente o passo será Atacar a Jalen Brunson Uma coisa que a gente tem conversado Desde Dos movies da Off-Season E para isso Eles começam a Tentar limpar A barreira das coisas Que eles já fizeram erradas Pouca gente achou Que ia dar certo Isso Vamos ser bem honestos Aqui, né? Pouca gente achou Que ia dar certo E assim Até quando o time falou assim Ah, agora temos uma boa defesa Vamos trazer agora Alguns bons jogadores ofensivos Que parecia ser Um caminho lógico Trazer o Furnier Que vai ter um pouco de chute O Campbell Walker Vai fazer um Criar o próprio arremesso Uma coisa que a gente teve Dificuldade nos playoffs Quando a gente enfrentou O Hawks Ficamos muito dependentes Do Julius Randle Ele jogando um contra um Um contra um A hora que chegou O playoff Precisou Faltou Então talvez Mais criadores Mais chutadores Mas a NBA é muito mais complexa A NBA tem muito mais variáveis Um bom ano seu Não te garante Que você seja a mesma coisa Melhorar um pouquinho Vai te colocar em outro lugar São dimensões técnicas Táticas Elencos que adicionam estrelas Elencos que voltam Jogadores de lesão Elencos que mudam de técnico Que mudam a maneira de jogar Disso aqui eu falei Por exemplo Contei um pouco A história do Net Jogadores que trazem estrelas E viram competitivos Contei a história do Golden State Jogadores que voltam de lesão E levam a equipe ao título Contei a história do Celtics Que mudam de técnico E melhoram O Knicks Ele vive numa realidade Que ao mesmo tempo Ela é muito grandiloquente Muito Autossuficiente Como tudo é maravilhoso É uma franquia mais cara Fica na maior cidade Mas o Tatella é muito modesta Modesta não é a palavra Mas assim Muito moderada Nas ambições Porque Se satisfaz com muito pouco Sabe Lucas Então eu imagino Que se o torcedor do Knicks Estivesse aqui Ele estaria com um clima de Here we go again Lá vamos nós de novo Aposta agora Ao Jalen Brunson Então A gente vai pagar 110 milhões No Jalen Brunson É um valor que está circulando E Cara 110 milhões É um salário Quase máximo Não é um salário máximo É um salário de 4 anos Uma pancada A pancada Te compromete Por muito tempo Ele é o futuro Da franquia então Ele é um cara Que a gente quer ter De todo jeito A capa do New York Post Na verdade é a contra capa Do New York Post Hoje Lucas Era o seguinte Ele é o cara Que vai resolver Todos os problemas De química Que Podem Que Maltrataram o Knicks Dentro de quadra Cara Se é isso É o que a gente chama De glue guy Você paga 110 milhões Para um glue guy Se o Knicks Assim Cara Eu não sei nem por onde começar Mas eu acho que o torcedor do Knicks Assim Olha com alguma esperança Porque de fato É um bom jogador Que vai chegar Mas olha também Com aquela ideia De Cara Então quer dizer Que se a temporada que vem Se der errado A gente vai mandar O Jaylen Brunson Para o OKC E pagar 8 piques De primeiro round E começar de novo Tentando limpar o cap Para trazer uma estrela Vamos lembrar O Jaylen Brunson É um pano J O Jaylen Brunson Estava disponível No draft Para o Knicks Se o Knicks Quisesse draftar O Jaylen Brunson É um jogador de final De primeiro De primeiro round Ou até primeiro Começo de segundo Não lembro agora Mas é um jogador Que foi escolhido Bem lá embaixo Estava disponível O Knicks Não viu Que ele era um grande jogador Há pouquíssimo tempo atrás E agora Vai oferecer Três dígitos Mais três dígitos Seis dígitos Mais seis dígitos Nove dígitos É dígito demais É muito dígito Para um jogador Ok Vamos lá Cara O fato do Dallas Não topar cobrir Diz muito Sobre o fato De que o Knicks Só consegue jogadores De nível Se ele mandar Um overpaid E aí é foda Desculpa o palavrório Aí é foda Guilherme Você estava certo Foi um jogador De early second Início de segunda rodada E curioso O Jalen Brunson Na temporada passada No off-season passada Enquanto o Knicks Estava renovando Com sua galera Ele falou Ô Mark Cuban Meu amigo Quero ficar Me dá uma extensãozinha De 55 milhões E o Mark Cuban Falou Cara Joga a temporada Joga a temporada Vamos ver o que você faz E tal Então assim É um jogador Que Diferente Daquele caminho normal Dos jogadores De mais de 100 milhões No contrato Guilherme Não foi sempre Um jogador Que você olhava E falava Ah Na renovação Desse cara aí Vai ter que se dar 100 milhões O Mavis Optou por não dar Metade disso Há um ano atrás Então o Jalen Brunson Teve um ano importante O Dallas Depois da saída Do Kristaps Porzingis Deu ao Luka A bola Para resolver Todas as jogadas Com toda liberdade E na ausência Do Luka Dizem que Devia no Jalen Brunson Um Uma espécie De opa Vamos tentar fazer Reproduzir o que o Luka Faz com o Jalen Brunson Que ele Consegue fazer Um percentual Dessas coisas Então o Jalen Brunson Teve muito protagonismo Pós troca Do Porzingis Nos playoffs A gente viu O que ele fez Contra o Dallas Viu o que ele fez Contra o Chris Paul E Aí se Se mostrou Como esse jogador Agora O que o Knicks Está fazendo Nessa offseason O Knicks Abriu mão Da sua escolha De draft Guilherme Nesse momento A Siri Está nervosa Com tudo Que eu estou falando Aqui do Jalen Brunson A única frase Que eu ouvi Lucas Dela foi Hoje estou aprendendo Sobre Agora não tenho A maior ideia Do que ela Está aprendendo Provavelmente Sobre tudo Que o Knicks Faz Mas o fato É o seguinte Guilherme Cara Fiquei muito confuso Por que ela Começou a falar É a revolução Das máquinas Se eu tiver Falado Alguma coisa Que ative A Siri Vocês me avisem Por favor Que eu nunca mais Falo essa frase Mas provavelmente Alguma coisa Relacionada A Mark Cuban Guilherme Então O Knicks Nessa offseason Já abriu mão Da sua décima Terceira escolha Do draft Décima Décima terceira É isso Não, décima primeira É décima primeira E na sequência Parecia que ele estava Adicionando um jogador E de repente Estava só dispensando O Campbell Walker Etc Então o Knicks Tinha a décima primeira escolha Abriu mão Se desfez de Campbell Walker Nesse meio termo Um jogador Como você lembrou bem Guilherme Veio na offseason passada E agora Abri mão de dois jogadores Que renovou Na offseason passada Alec Burks E Nellen Snow Paga duas escolhas De segundo round Pro Detroit Pistons Não é um pagamento Assim que Nossa Olha só Como o Knicks Está se desfazendo Dos seus assets Não é tudo isso Mas ele podia Ano passado Não ter assinado Com o Alec Burks E o Nellen Snow Que não precisaria Mandar pro Pistons Agora Não precisaria Mandar Pix Então são Como você disse Guilherme Escolhas Que mostram Que é um futuro Muito Efêmero O Knicks O Knicks Olha e fala Não Esse caminho É o caminho Que eu quero E de repente Já não é mais É como aquela Uma adolescente Guilherme Que às vezes Faz três planos Diferentes De intercâmbio Não Vou pro Canadá Estudar Contra a Luísa E depois Não Quer saber Um mochilão Europa E de repente Não Mas Austrália Que é demais Então o Knicks Guilherme Tem cara de ser Esse adolescente Que tem condições Muitas condições Que pode escolher Vários intercâmbios Mas que não sabe bem O que é que é no futuro E aí Quando conquiste Seu primeiro Escolher Intercâmbio Não Eu fui Muitas vezes Pro Eu fui Guilherme Eu quase Fiquei muito rico Por quê? Porque Quando eu tava Na minha Early Adolescência Uma das equipes Aqui do futebol Cearense Fez uma parceria Com um grande Conglomerado Médico E aí Fizeram O clube Uniclinic E eu tinha Um amigo Do meu pai Na verdade E ele Tinha uma certa Influência Lá E aí Ele me chamou Pra treinar Na escolinha Uniclinic Então Se eu me destacasse Naquela escolinha Lá Eu poderia Eventualmente Ser muito rico Então faltou Apenas Eu me destacar Na escolinha Mas fiquei Muito Assim Os meus maiores sonhos De riqueza Foram nesse período Quando eu atuava Como médio volante Lá No Uniclinic Campão? É Sim Campo Claro Uniclinic Uniclinic Chegou a fazer Semifinal de campeonato Cearense Não Pode ter um time Futsal Do Uniclinic Que é uma tradição Futsal Cearense É tradição Demais É Por isso que eu não tinha espaço Mas eu tive no Uniclinic Mas Não Não consegui me destacar Guilherme Infelizmente Lucas Você sabia que eu já fiz a peneira No Fluminense? Cara Essa história é muito boa Quero ouvir Vou deixar para o próximo Pode Hoje eu vou deixar a sua história Do Uniclinic Soar Em algum momento eu trago O dia que eu fiz a peneira No Fluminense Fala só a posição Que você estava Goleiro Guapo Que isso Que isso Meu Deus do céu É foda que o Fluminense Tem muito goleirão Então A concorrência é grande Mas Guilherme O Uniclinic Então Além de ser aquele adolescente Lembra um pouco Acho que até já usei Isso aqui Mas não estou lembrado Se eu usei Você certamente Agora começou A prestar atenção Nas minhas indicações De desenhos De animações Porque antes Você ignorava todas Então Daqui a uns Quatro Não Daqui a uns seis anos Eu vou te indicar um filme Chamado A Nova Onda do Imperador Para você assistir com o Francisco E por isso que eu vou contar agora Porque quando você for assistir Você não vai lembrar mais A Nova Onda do Imperador É Se você não ouvir Não quer spoiler Não escute Mas é um belíssimo filme Dublado por Celton Mello Então você já sabe Que é de qualidade Mas ele é um imperador Muito atário Guilherme Que acaba transformado Numa lhama E aí ele passa Por todo um processo De reconhecimento Dos seus erros De autoconhecimento De mudança De se mostrar disposto A mudança Até que ele consegue Chegar de novo No covil dos vilões E consegue achar Várias poções Uma delas Vai te transformar Em humano de novo Mas outras Te transformaria Ou no caso Transformaria ele Em diversos animais E ele não conseguia Achar de humano Ficava tomando Virou baleia Virou papagaio Virou Sei lá Uma gosma Virou um monte de coisa Até que Ele conseguiu Uma poção Que o deixou muito feliz Que foi ele Ah, virei lhama Outra vez Aí de repente Ele pensou Poxa, eu virei lhama De novo Por que eu estou comemorando E esse é o Knicks Nessa off-season Porque ele está fazendo Os movimentos Para voltar exatamente Ao passo Ao ponto em que estava Na off-season passada Virar lhama de novo E agora Falar Não, mas é uma lhama Que está de olho No dia lembrança A gente está falando Tudo isso aqui E de repente Ele pode ficar sem o dia lembrança Não é bom Que a gente Fique bem claro aqui Que o Knicks Ainda não tem o dia lembrança Tem o pai Contratou o pai Contratou o pai Do dia lembrança Tipo o que Os clubes fizeram Com o Neymar Não tem uma história Dessa aí Que levaram o Neymar Para a Europa Eu já ouvi Essa história em algum lugar Aliás O Neymar está sem time Podemos discutir Isso em algum momento Olha o Knicks Cara O que falta Para o Knicks É o Neymar Assim Duas coisas Que eu acho importante dizer O Dallas está ferrado Sem o Jalen Brunson Quer dizer Antes de eu dizer As duas coisas Que eu quero dizer Eu quero convidar você Para apoiar o Café Belgrado Inclusive para ouvir Essa série Que a gente acabou de lançar Fadinha Free Agency Doideiras Insanas Nossas Humildes Análises Será que é Doideiras Insanas Ou Doideiras Intensas Ih rapaz Pode ser Doideiras Intensas Porque Doideiras Insanas É tipo Pleonasmo É isso Cara Mas o Pleonasmo Precisa ser debatido Porque assim Doideiras Insanas Ele não é exatamente Um Pleonasmo Porque ele Agrava a Doideira E a Doideira Ele tomou um rumo Diferente Desde o Choque de Cultura Doideira hoje É um elemento É uma definição Vamos dizer assim Enfim Mas antes de dizer Eu quero pedir Para você apoiar O Café Belgrado Para ouvir Fadinha Free Agency Doideiras Intensas Nossas Humildes Análises Ou Doideiras Insanas Você pode até escolher O nome que você achar Mais interessante Lá Assim Você já maratonou A série do Amanhã vai ser outro dia Que a gente fala Dos talentos do draft Já curtiu Nossos videozinhos No Youtube Cara Estamos soltando Vídeos todo dia TikTok sim Tem conteúdo Se você gosta Assim Desse conteúdo Mais longo Mais de conversa Mais analítico Com mais e mais E mais Conteúdo de áudio A gente oferece Para quem apoia O Café Belgrado Recompensas Por participar Do nosso plano De financiamento Coletivo A gente tem tentado Disparar nosso conteúdo Em várias plataformas Conteúdos diferentes Em cada uma delas Mas a ideia central É manter esse projeto Trazendo para o plano De apoio Essas plataformas Não remuneram Mesmo o Youtube Que para remunerar No Youtube Tem que ser No tamanho Que a gente não é Mas para que A gente usa então Para que mais A gente conheça Venha ouvir o Pod Goste E eventualmente Apoie Se você já está Aqui no Pod No nosso funil Você já está Bem pertinho Você está muito perto Muito perto De fazer com que O Café Belgrado Se torne mais sustentável O que que falta? Apoie o Café Belgrado Café Belgrado É um projeto Independente Mas extremamente Independente Por conta de ser independente Somos independente Dos grandes veículos Estamos sós Nessa luta aí Estamos só com vocês Que nos apoiam E nos escutam E nos divulgam por aí Então fica o convite Baixe o aplicativo Da Orelo É por lá Que está todo organizado Esse sistema E ao apoiar O Café Belgrado Lá na Orelo Você desbloqueia Imediatamente Os conteúdos Inclusive Esses da Free Regency Doideiras Insanas Ou Intensas Nossas Humildes análises Muitos S's Para todos os lados Peço perdão aí Se estiver fazendo Um barulho de mosquito No seu ouvido Já tem episódio lá Sobre John Wall No Clippers Ele deu pontapé aí E aos pouquinhos A gente vai alimentando Esse conteúdo Lucas Eu ia dizer duas coisas Numa O Dallas está ferrado Porque não dá para repor O Jalen Brunson Salarialmente Não é assim Não consigo oferecer Perdi o Jalen Brunson Mas tenho 110 milhões Para ir para a praça Não Não tem Eu teria para cobrir Por todos aqueles motivos Que o Lucas trouxe No último podcast Um jogador que eles draftaram Etc Mas Você não tem para repor Claro Você não compromete Seu salary cap por anos E eventualmente Daqui a uns anos Isso não pesa Numa free agency Mas Para o win now Que esse time tem Porque quer Deixar a Luca feliz É um terrível abalo É um terrível abalo Outro ponto O Knicks fica um time melhor Com o Jalen Brunson Isso é um dado O Jalen Brunson É um bom jogador Ele é um bom jogador De basquete Ele vai fazer o Knicks Ser um melhor time Todo comentário Que antecedeu isso Dizem Cara O Jalen Brunson Pode mesmo Pegar esse time E deixar o time Numa situação melhor Ser esse ball handler Que joga de dupla Com os pivôs Que estão jovens Ainda para se desenvolver Com as estrelas Que precisam de espaço Pode desafogar um pouquinho RJ Barrett Que é um cara Que tem potencial explosivo Que tem jogo Que parece maravilhoso Enfim Mas o lance é Cara Você está comprometendo Um projeto De um jeito Que não é O que todo mundo acha Que é uma maneira Que você consegue consolidar Porque É verdade que os times De super estrela Não ganham o tempo todo Não é tão simples assim Ganhar NB Tem N exemplos Para mostrar para a gente Não é só o Nets Clippers Lakers Enfim Agora Não me parece Ser um passo assim Não, nós vamos apostar Em cultura agora Porque você está trocando pick Você não está desenvolvendo Seu jovem Você drafta a cara Que não usa Você tem um técnico Que detesta desenvolvimento Não bota calor Para jogar Me parece Me parece Um caminho estranho Caminho Que não é o caminho Nem o caminho das estrelas Que vencem em títulos Nem o caminho da cultura Que desenvolve E também pode chegar A conquistar coisas grandes Parece um time Que vai tentando montar Parece, sabe um pouco O que, Lucas? Time de basquete europeu Assim, de meio De tabela Que Acaba o ano Pede bons jogadores Mas vai tentando montar No jeito que dá Sabe? Então você pega assim Ah cara, eu preciso De um armador bom Ah, tem esse aqui no mercado Ah, eu preciso de um pivô Será que ele faz essa função? Faz Você vai montando E você bota em quadra Um time decente Mas ele não vai virar uma máquina Vai virar um time decente Não vai virar um time Que vai ser competitivo Ao ponto de conquistar títulos Etc É isso que frustra, né? Porque o torcedor do Knicks Lucas Ele tá muito machucado Caramba Guilherme Primeiro eu tenho que dar Os parabéns aqui A você e a Wolfmeier Porque você tá realmente Vestindo aqui Na camisa do Knicks E as pessoas Tão até acredito Daqui a pouco Vai ter gente pensando Que você torce pro Knicks De verdade, né? Então grande trabalho Do velho Wolf, né? Guilherme A gente tem que também Aqui não ignorar Nosso amigo Cesseiro Mello, né? Tem que falar Pro lado do Detroit Pistons O que que significa Essa troca O Pistons Ofereceu o que Ao Knicks? A chance de se livrar Desses atletas, né? Ofereceu Olha Você não quer? Eu quero, né? Me manda duas escolhinhas De segunda rodada aí Que eu fico com esses caras Ao ficar com esses caras Guilherme O Detroit tá abrindo mão De um valioso espaço No salário Valioso Holster Spots Então assim Ele tá olhando Pra esses jogadores Alec Burks Nellis Noel A priori Pensando Eles podem ser bons Ventores Pra minha juventude, né? Já trouxe aqui Um Big Jalen Durant Nesse draft Trouxe um Guard Jaden Ivey Tenho aqui Os meus jovens, né? Cade Cunningham Killian Reis Sadik Bey Azar Stewart Entre outras peças, né? Então assim Tô com o time Que eu quero ficar Não vou dar Aparentemente Não vou dar passos Agora Que acelerem Esse processo Posso ir aqui Caminhando na minha Colecionando uns assets E Daqui a dois anos Daqui a um ano Eu penso em dar Esse passo Que todo mundo achou Que era um passo óbvio Agora, Guilherme O Detroit Pistons Ir pra cima Do DeAndre Eiton Saiu até um Recentemente, Guilherme Sabe a matéria Que eu queria fazer Saiu recentemente Um conteúdo, né? Mostrando Quem são Quem foram Os pivôs titulares Dos times campeões, né? E os salários Desses pivôs, né? Tem um salário alto Que é o do Marc Gasol Pelo Raptors De 2019 Mas fora isso São salários De jogadores Que complementam O time, né? No momento Que o Pistons Abre mão Da chance De atacar O DeAndre Eiton Com super salário Ele tá se mostrando Também Antenado Com as novas Tendências Do basquete Da NBA Concordo Com todo mundo Acho que o DeAndre Eiton É um talento especial Que ele pode sim Ser um dos principais Jogadores Na campanha O título Mas O Phoenix Suns Não achou Que era jogador Para o salário máximo No ano passado Aparentemente O Pistons Também Nesse momento Não tem essa opinião Então vamos ver Para onde se desenrola É um Uma troca relevante Parece irrelevante Por conta Dos nomes envolvidos Nerland Snow Alec Burks Mas é super relevante Para os movimentos Do off-season Para as movimentações Do off-season O Dallas Nesse momento Em super perigo O Jalen Brunson Ele tem um contrato Que não é um contrato Comum De rookie Então Embora o Dallas Tenha Os bird rights Dele Qualquer dia a gente Fala sobre bird rights Viu Guilherme Muita gente acha Que é direito dos pássaros Mas não é não Embora o Dallas Tenha os bird rights E possa oferecer Mais do que o Knicks Por exemplo Ao Jalen Brunson O Jalen Brunson Não assinou Um contrato comum De novato Então ao final Desses quatro anos Que agora Ele se torna Um agente livre E restrito Diferente de praticamente Todos os outros Novatos Foi um erro mesmo Na direção do Dallas De ter dado Esse tipo de contrato Para o Jalen Brunson Naquele momento Mas o fato é O Jalen Brunson Querendo Ele sai O que o Dallas Pode fazer É dar um Outbid nos outros Dizer Não Jalen Brunson Eu não tenho espaço No cap aqui Mas mesmo assim Por você ter sido Um jogador que eu draftei E eu tenho Os seus bird rights Eu posso dar mais dinheiro Para você Do que todos os outros Então diz quanto é Que você ganha lá Que eu te dou Um agrado Aqui Então Essa é a situação Para o Dallas E para o Nix Tirei o Kemba Do meu payroll Tirei agora O Nellen Snow Tirei o Alec Burks Limpei Posso dar um salário Bem relevante Não necessariamente Para o Jalen Brunson Todo mundo imagina Que seja o Jalen Brunson O target Primeiro porque Contratou o pai dele Tem burburinho Etc e tal Que sempre a gente Vai usar aqui Quando puder E além disso O Guilherme É o principal de todas Já está rolando Até o contrato Que o Nix Vai oferecer por aí Embora Não seja permitido Ainda falar sobre isso Não é O Nix jamais É um mistério Como é que as pessoas Estão sabendo de tudo isso Cara O Nix jamais Inclusive Como contratou o pai Do Jalen Brunson Deve falar assim Ó Não entra aqui não Porque nós estamos falando Do futuro contrato Do seu filho Isso aí Lucas Eu aprendi em séries De advogados Que chama Chinese Wall Você cria Uma muralha chinês Dentro da companhia Para que não vazem Segredos aí Que possam Contaminar o processo Eu assisti Muitas séries de advogados Cara tinha uma Boston Legal Cara eu gostava Tanto dessa série Fui ficando tão doideira Mas ainda acho Uma das melhores Que eu já vi Mas a melhor de todas Sem dúvida Goodwife Espetacular Quem não assistiu Goodwife Pelo amor de Deus Assista E quem acha Que é Suits O que você faz É carisma Carisma demais Acho que Suits Perde sabe no que Eles criam um advogado Que é meio gênio Que ele tem Aquele poder Que o Lebron tem Isso né O Lebron tem isso aí também E eles usam muito pouco Essa parada Eles não Eles usam na primeira temporada E depois parece assim Não Ele perdeu esse poder Não usa mais E é mó legal Era o motivo Pelo qual eu assistia Porque ele é tipo Um mentalista Dos advogados Ele sabia ler As paradas E ele não era advogado Em tese não Mas ele Podia ser Tanto que ele foi Enfim Temos spoilers aí Mandem mais séries De advogados aí Tem uma nova agora Que é o spin-off Do Goodwife Que eu não assisti Nenhum episódio ainda Mas deve ser bom Deve ser bom Porque eles são muito bons Mandei aí gente Por favor Série de tribunais Gosto Série de advogados No Brasil Ou é porque Os advogados no Brasil Tem Better Call Saul Que a gente falou Que eu esqueci de falar Que é Acho que supera um pouco Não é bem uma série de tribunal É mais complexo que isso Mas falta Lucas Claro que falta E eu gostaria de ter Eu tenho um amigo meu Lucas Que sobrenome Eu vou falar Não vou falar Porque pode Mas ele seria Um grande personagem Para essa série Uma série ambientada Em Belo Horizonte Com esse amigo nosso Você conhece também Quem é Um advogado atormentado Por diversas Mazelas Grisalho Cruzerense Grisalho Cruzerense Bom demais Aquele advogado Que Sei lá Bebe um pouco demais Passa da conta Sabe Bom demais Alguém pelo amor de Deus O time dele O time dele No NBA No NBA Também não deu bom É Cara Tem que fazer Essa série Por favor Guilherme Tinha algo Muito importante Ah sim Estava tentando imaginar Aqui Você falou Poxa Não Você falou assim Poxa Imagina Como é Essa Chinese Wall Para o Dylan Branson Ah O que Que não pode falar As coisas Isso Eu fiquei pensando Tudo bem Eu tenho certeza Que o Nix Jamais falaria Daria dicas Para o Seu senhor Para o pai Do Dylan Branson Dizendo que Está pensando Em contratar E tal Porque seria antiético Mas você acha Que é antiético Guilherme Diz aí Se é antiético Chamar ele Olha Estamos fazendo Uma pesquisa Com todos os funcionários Vamos supor Que a gente Vai fazer Uma reunião Com Um jovem E aí fala A idade do Dylan Branson Um jovem Pelos seus 25 26 anos Que se fosse Um filho seu Por exemplo O que ele gostaria De ter Na reunião De repente Uns kitkats Na sala Um play 5 O que ele gostaria Essa pessoa hipotética Um sorvetão Daqueles Que é 50 reais O pote de sorvete Ele tem interesse Nesse tipo de coisa E aí preparar O ambiente todo Baseado nas respostas Desses funcionários Que não tem noção De que eles estão falando Do filho dele E aí quando chegar O Dylan Branson lá O filho Para essa reunião Ver tudo aquilo Que ele mais gosta É difícil dizer um não Lucas Para não falar Que não falamos Senão o nosso Ouvinte Torcedor do jazz Para não falar Que não falamos Podia ser uma canção Cara De repente Dá para colocar Uma coisa um pouco Mais poética De repente Flor Para não dizer Que não falei Das flores Você acha que Dava uma boa música Pode ser Will Hardy Will Hardy É o novo técnico Do Utah Jazz Saiu o novo técnico E é um dos técnicos Mais jovens Que não sei Não sei se é o mais jovem Da história do NBA Mas da atualidade É muito Muito novo 34 anos Assistente Do Imudoka E assim Assume O Utah Jazz Logo após A saída Do Quinn Snyder Um dos grandes técnicos Da NBA Dos últimos tempos Um dos técnicos Mais de Você acha que a próxima Vaga Guilherme Vai sair Do assistente Do Will Hardy Vai ser uma pessoa De 19 anos Cara Eu não sei Mas assim O que eu li Na notícia Da CBS Sports É que o Will Hardy Ele foi Por um longo tempo Assistente Eu fiquei pensando Quanto tempo Um cara que tem 34 anos Por um longo tempo Foi assistente Do San Antonio Spurs Então O Will Doca Vem de lá É Mas assim Ele já estava Com o Pop lá E com o Doca Aí o Doca Foi para o Celtics E levou o Hardy E faz sentido Lucas E chama mitose Ou é meiose Agora eu fiquei confuso Meota E assim Segundo o CBS Sports Existia uma ideia De que esse cara Poderia ser o cara Que o Pop Apontasse Mais uma das pessoas Que o Pop Apontaria como substituto Cara 34 anos Head coach De um De um time Da NBA Assistente Do atual vice-campeão Uma campanha Incrível Cara Eu não conhecia Eu e Hard Confesso Conheço alguns assistentes Mas geralmente Que já foram Head coach E aí acompanha Não acompanha O trabalho antes Você nem se tem como Cara Deve ser o cara Que manja muito É a única coisa Que eu posso dizer Sobre isso 34 anos Head coach Da NBA Assistente do Pop Assistente do Doca O Jess Imagino que esteja Em boas mãos Lucas Aliás O Jess também Caminhou para contratar Take that for data Fisdale Vai virar assistente GM Essa aí Montando aí Uma Um grupo aí De um core Ali na direção Com o Danny Engie Que promete Muito entretenimento Para a gente É isso Guilherme Tem sido Bem comum A gente ver Equipes Que estão com Um projeto De vencer Num futuro próximo Pegar técnicos Que estão Embarcando Na NBA É bem curiosa Essa tendência Esse momento Da NBA Não embarcando Na NBA Vindo do nada Lógico Que todos eles Normalmente Vindo do San Antonio Spurs Mas assim Sem ainda Um trabalho Anterior Como técnico Como head coach Então Mais um Que vai aí Para o Olhar Atento E o Pop Continua sendo O grande O grande Mentor O grande Fornecedor Das equipes Da NBA A grande árvore Mais um Que sai dele ali Aliás Guilherme É tanta gente Que já está Na NBA Por conta dele Que é quase impossível Vim alguém Que não seja Que tenha uma ligação Com ele Porque esse aí Jogou com ele Ele está há mil anos Na NBA Esse aí jogou Para o Pop Todo mundo Quer ser logo Associado a ele O agente Já falou Jogou com o Popovic O outro falou Esse aqui Treinou No Popovic Esse aqui Quando ele foi convocado Quando ele era da seleção O técnico fez um cursinho Lá na seleção E o técnico era o Popovic Então todo mundo Agora Guilherme Tem como ser ligado A Popovic Todo mundo Está ligado a todo mundo No máximo A três pessoas Assim A três pessoas De distância Três passos Três passos Então do Popovic Na NBA No mínimo No máximo Dois passinhos Ali você está no Pop Então todo mundo Que está aplicando Para um emprego Na NBA Já bota lá Quais são os passos Até chegar no Pop Para poder fazer parte Dessa grande árvore E se o Popovic Ia indicar o Will Hard Guilherme Pelo amor de Deus Já ia indicar o Duncan A Beckham O Messina Quantos mais O Popovic ia indicar O Doka Toda semana Sai uma pessoa nova Que o Popovic ia indicar Guilherme Falamos aqui De Gillian Brunson Falamos de Knicks Falamos de Dallas Falamos de Pistons Falamos de Plano de Apoio Mas Não falamos Das belíssimas Camisetas e Canecas Do Café Belgrado Caso a pessoa Tenha interesse Em adquirir Um desses produtos O que é que é preciso Fazer Hein? Cara É muito simples O Otsey O Otsey É o site do momento O site que tem As belas Tem assim Tem as belas Vestimentas Do Belgradão Tem Por que que eu falo Vestimento? Porque não são só Camisetas Tem até blusa Tá passando um friozinho Faz de Belgradão Por exemplo Ontem tava um frio danado Aqui né Lucas Peguei meu moletom Belgradão Já fiquei Precisamente Aquecido Bom demais Aquecido e belo Agora O que que eu fiz Com a minha caneca Lucas Peguei uma canequinha Belgradão também E mandei bala Então Cara Caneca 39 Mandou bala Tipo o que? Atirando nela? Não Mandou bala Atirando jovem Dos anos 60 Um cafezão Um chá Cafezão Cafezão Eu sou do café Eu sou meio fraco No chá Mas no café Eu sou Digo muito Meus amigos Que jogavam muito FM Vou trazer essa gíria Pra aqui Eu sou café 20 No ano FM O 20 era o máximo Eu sou café Eu ficava azulzinho Meu nome assim No café Café 20 Café eu sou 20 Então Fraco no chá E café forte Não Chá eu sou 6 Bem fraquinho Ficava até meio Marronzinho assim Na cor lá Meio lilás Se fosse uma superstação É aquele triste Aquele deprimido Isso Enfim Canecas Cara É legal que tem caneca Das estampas Então se você gosta De alguma camisa Ou Ah Essa estampa é legal Mas eu queria uma caneca Tem lá Tem a Lenin de 3 Lenin de 3 É isso que vocês entenderam mesmo Tem a do Potopanet Mike Scott Mike Scott Tem a do Belgradão Enfim Fica com o convite Watts E usa o cupom Belgradal Que você Em qualquer roupa Roupa ou caneca Você ainda ganha desconto 3 roupas 3 camisas Frete grátis Aí não tem jeito Lucas Tem o destaque final Tem o destaque final sim Guilherme Tá chegando Free agency Tá chegando O momento Intenso Dentro da NBA Onde A bola não quica Guilherme Mas o coração pula Então Cara Pensei disso na hora Que a gente ficou bom Bom demais Então Fiquem atentos Café Belgrado Quer produzir muito conteúdo Vai ter tanto Aqui no feed Como vai ter Conteúdo Fechado para apoiadores Apoia o Café Belgrado A partir do dia 7 de julho Já tem Summer League E tem Gui Santos Viu Guilherme Gui Santos Confirmado na Summer League Do Golden State Então Julho Além de ter Meu aniversário Guilherme É um mês Muito especial E espero que você fale Do coach galego No seu destaque final Viu Guilherme Cara Não ia falar Mas sim Hoje começa O playoff Da LBF Para o Sampaio Do nosso coach galego E para o Santo André Do nosso querido Rafa Choco Eles não vão se enfrentar Ainda bem Ainda né Talvez eles se enfrentem Logo mais Mas ainda não No primeiro round não Santo André enfrenta o Ituano Em Itu Os dois tem a melhor campanha Então jogam a primeira fora O Santo André enfrenta o Ituano Em Itu E o Sampaio Do nosso querido coach galego Enfrenta o esporte Em Recife Se você estiver em Itu Ou estiver em Recife Dá um pulo lá no ginásio Curtir um basquete Ituano atual campeão Não é? Ituano atual campeão E Fez uma temporada Teve muitos problemas de lesão Fez uma grande temporada Temporada regular Mas chega bem forte Para o playoff Então é tarefa dura E o Santo André Está jogando um basquete Muito bonito Então se você tiver A oportunidade de estar O Santo André E o Itu Prestigia aí o trabalho Do coach Choco Se estiver em Recife Ou em São Luís Prestigia aí O trabalho do Sampaio É um time Que está jogando Um basquete Lindíssimo Lindíssimo mesmo Quem gosta De um basquete moderno Alternância Vai gostar bastante Dessas duas equipes Muita Muita ousadia Agora Lucas Queria aproveitar O meu destaque final Esse então foi a informação No meio do destaque final Para mandar um salve Para apoiadores Que chegaram nos últimos dias Ontem não teve podcast Então o Tales Lucas Nosso querido O Tales Gonzalez Do Brasil O Brasa CEO CEO do Brasa Ele trocou Do apoio-se Para a Aurela Colou na Aurela Com a gente Valeu demais E cara O misterioso Gabriel Porque ele não tem sobrenome Só Gabriel E aqueles e-mails da Apple Que são escondidos Eu não sei o nome Mas Gabriel Muito obrigado Pelo seu apoio O Gabriel é milionário Só pode Gabriel Precisamos entrar em contato Contigo Mas para a gente ver Como é que a gente vai botar você No nosso grupo Manda uma DM Para a gente Para a gente agilizar isso aí Porque o e-mail da Apple A Apple nos odeia Não deixa a gente acessar Para a gente entrar em contato Já apoia Já apoiou Manda uma DM Para a gente mandar para você O link Para você entrar No nosso plano E esses apoiaram Leonardo Daqui a pouco vai chegar E a entrada Você é do seu e-mail Dá para a gente ver Então dá para a gente ver aqui Daqui a pouco chega E Rodrigo Modesto Também colando com a gente Muito obrigado A todas as pessoas Vocês todos Que já apoiaram E seguem apoiando O Belgradão Modesto e humilde Né Guilherme Apoio ao Belgradão Humilde É isso Quem apoia o Belgradão Contribui aí Para comunicação alternativa Sobre cultura e basquete E outras conceitas mais Valeu Forte abraço Espalhe por aí Que você ouve o Belgradão Tem conteúdo exclusivo Em todas as redes sociais Twitter TikTok Youtube Instagram Conteúdo exclusivo Para cada uma delas Qual que é a ideia Gente É disseminar conteúdo Para trazer gente Para ouvir nosso pod E apoiar o Belgradão Essa é a ideia Simples assim Então se você puder Espalhar por aí Ouve lá Curte Compartilha É coisa que você vai gostar Viu Lá no Youtube Por exemplo Tem lances Do John Wall Na sua última temporada Tem o que o Luca fez Na off-season Já está lá Disponível inclusive Os melhores momentos Do jogo Do Luca Melhores momentos não Tem todos os lances Até doideiras Do Luca contra a Itália Nove minutos de vídeo A gente vai conversando Nesse caso fui só eu Foi um reactzinho Lucas Pôr minha carinha lá embaixo E fiquei reagindo aos lances Que eu não tinha visto ainda Só uma matéria Que eu queria fazer Guilherme Qual que é A pessoa que escuta A gente dando tchau E ainda tem mais Seis minutos de podcast Tchau 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 Tchau